Fala gurizada, beleza? Aqui é o Pausito PC e hoje eu trago mais um Gameplay pra vocês aqui. No fundo é o que vocês já estão vendo, estou andando aqui no Dying Light, lançamento muito esperado por todo mundo, por todo gamer que gosta de jogo assim survival horror, né? Mas independente de gostar ou não, é um lançamento que vem causando a hype bem grande na galera e está todo mundo esperando. Não podia ser a diferença que a gente está trazendo pra vocês, né? Primeira mão já lançou, a gente já baixou e está aqui mostrando. Essa Gameplay de hoje a gente vai estar mostrando como que ela roda no Gamer Platinum. A gente vai estar usando a configuração do nosso Gamer Platinum, que é uma GTX 750 Ti de 2GB, galera. Um FX 6300, placa-mãe da Asus M5-A78L-MLX-BR, 8GB de memória, né? Dois frentes de 4GB, totalizando 8GB, né? Vocês estão vendo aí. Gravador de DVD, o gabinete Reno e também uma fonte de 430W da EVGA, seriam 80 Plus White, mais que necessário pra essa configuração. Aguenta tranquilamente, a GTX 750 e a 750 Ti 2GB não consomem nada de energia, elas nem vêm com conector de energia, no caso, né? Só o barramento PC Express manda toda a energia necessária que ela precisa. Então, galera, a gente vai estar testando aqui o Gamer Platinum, vai estar na descrição aqui essa máquina, uma máquina bem bacana, que sai bastante no site. E vocês estão vendo aqui, até o momento está rodando tranquilamente o jogo. As configurações aqui que a gente achou, sempre mesclando qualidade de imagem e os FPS por segundo, os frames, né? Ficou aqui, tela cheia, sincronização V5 desativado, esse aqui baixa, qualidade de folhagem baixa, distância de visão padrão no mexi, ambiente e oclusion ativado, NVIDIA HBO+, ativado, NVIDIA Profitual de Campo ativado, desfoque de movimento ativado e anti-analyzing desativado. A gente pode mexer também para ter um FPS mais alto, mas aqui no começo do jogo eu fui testando um pouquinho e está bem jogável, né? Então, está mesclando aí o gráfico bem bonito com a qualidade ainda, né? Deixando o jogo jogável, né? Engraçado falar assim, mas não adianta nada, você colocar no Ultra e ficar uma qualidade baixa, né? Então, dá para você se divertir, vocês estão vendo aí a Gameplay, a gente está gravando aqui, está em 60 FPS, lembrando que a gente não está gravando no computador, viu galera? Isso aqui é uma gravação feita por uma placa de captura externa, certinho? Então, você já vira a qualidade gráfica, a gente está usando o Gamer Platinum, lembrando que todos os dados do computador vai estar aqui na descrição e vamos para a Gameplay. Aqui dentro do jogo, à medida que a gente vai jogando, a gente vai dando mais informações para vocês. Lembrando que ali de amarelo é a telinha do MS After Banner que a gente está usando. O primeiro dado ali, GPU, ali a temperatura e a porcentagem de uso dentro do jogo. Embaixo, o meme, é a quantidade de memória usada da placa de vídeo. Vixe, caí aqui. Puta, cara, me dá um cagaço andar com essas porra desse zumbi, velho. Que bosta. Puta, onde eu estou agora? Enfim, é aquele D311 que o jogo está usando DirectX11. Ali a quantidade de frames, vocês estão vendo ali, 42, 44 FPS. E o RAM, a quantidade de memória RAM usado do computador. Então, primeira missão, preparo a armadilha para a missão do Bracken. Eu já estou fazendo cagada aqui, eu acho que eles me ouviram. Será que se eu for devagarzinho, eu acho que vai. Esse jogo, eu acho que é para dar um cagaço por querer, não sei. Olha lá, olha lá. Zumbi do parkour. Olha lá, que burro, velho. Que é o de peito no chão. Vamos lá. Onde que eu tenho que ir? Puta, é lá para o outro lado. Não vou batendo c não, fica aí de boa. Já vou fazer um parkour aqui. O jogo tem esse lance, né galera? De ficar... Você poder usar bastante o mapa. Então, se dá, vamos utilizar. No começo do jogo, como eu já disse, a gente já pulou o tutorial. Ensina bastante, né? A como... Usar as coisas, tal, de vejo, não pode ficar bem tranquilo. Para o armadilha para a missão. Ah, tá. Aqui é a Jade falando. Tem alguém na rua agora? A gente precisa urgentemente de ajuda. Ah, eu tô na rua, trabalhando para o Spike. Você é o Crane, não é? Escuta só, um dos nossos runners está tentando ajeitar um dos abrigos para a missão do Bracky. Ele está em uma quadra na Vefa com o Mirmar, cercado por zumbis. Precisamos ajudá-lo. Tá bom, eu cuido disso. Vamos atrás. Ajude o sobrevivente preso. Sobrou. Aí, galera, tá vendo as rampinhas aqui? É tudo pra gente subir. Ah, dá os... Os parkour. Porque aqui você evita de pegar os palcos do zumbi, né? Se vai... Se vão subir, se vão subindo. E vai chegando. Lembrando que o carinha aqui cansa, né, galera? Não dá pra você sair correndo o tempo todo igual louco. Que ele tenha a estamina, no caso, né? Ele não... Ele não aguenta o tranco toda hora. E aqui você vai evoluindo, né? Se não me engano, você evolui a arma. Ali você já viu falando que eu tenho um bônus que eu usei ainda. Aí, aos poucos, vai... Você vai deixando o seu... O seu personagem mais forte e tal. As armas. Ah, é bom olhar no lixo também, viu, galera? Lixo, porta-malas de carro. Sempre tem alguma coisa. Pra te ajudar. Pra te dar alguma... Uma habilidade, alguma coisa assim. Olha, esse aqui tá bem, né? Ó, arrebiado. Olha, já usou. Você tá sem estamina, não faz. Aí o corpo também dos zumbis, você pode... Lá averiguar pra ver se tem alguma coisa, né? Vixe, maldito, um zumbi ali. Pelo Deus do céu. Já me viram? Tô posto. Tem que atravessar aqui. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Ok, eu estou aqui, junto com alguns infectados. Olha lá, eles viram um inimigo. Nossa, eles saem com os dois que não serve. É, isso sim. Ah, zumbi. Isso é maravilhoso. Vou puxar o corpinho deles. Cigarrinho, zumbi, zumbi maconheiro. Adeus. Droga, eu acho que já é tarde demais para esse cara. Cara, tem que ser bom. Tudo bem, acabe com isso, mas não deixo. Chega aí, chega aí. Chega aí. Ok, feito. Merda. Você não teve escolha. Ele não era mais humano. Agora rápido, você ainda tem que acender as luzes. É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite. Certo. Liga a energia para desbloquear a zona de segurança. Vai eu. Eu podia ir todo mundo junto, né, galera. Ai, não. Sempre com um sozinho. Sempre com um sozinho. Parece que eu... a energia para desbloquear é há um sozinho. A gente tem que ir. O consigo... Eu vou pegar... Aững... A metros... Tchau, tchau. Tchau, tchau.